Começa no dia 18 de janeiro o pagamento do Bolsa Família de 2024. O calendário já está disponível no site do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social Família e Combate à Fome. A última parcela do ano será paga em 23 de dezembro. A data em que o benefício estará disponível é definida pelo último dígito do Número de Identificação Social, o NIS.